Fala galera! Então, hoje estamos vindo pra Mortal Island, estamos comemorando os 3 anos de casado Yeeey! E a gente vai fazer essa viagem, vamos passar 2 dias lá Fica ligado! E aqui estamos nós! Nós não perdemos o barco, mas chegamos! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver 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 Tá ruim aqui, viu? Vamos ver 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 Vamos ver